O ponto de apoio do grupo criminoso ficava em Luiz Alves, Goiás e contava com ampla estrutura de comunicação e de abastecimento das aeronaves que transportavam a droga Tinha uma estrutura montada com torre de comunicações, com abastecimento, um caminhão de abastecimento de aeronave um caminhão de abastecimento de água, estava uma pista, uma estrutura toda montada, um aeródromo clandestino A operação que desarticulou a quadrilha mobilizou 30 policiais A abordagem foi feita simultaneamente no ponto de apoio logístico e nas pistas de pouso clandestinas, que foram desativadas Nós tivemos de forma simultânea equipes táticas realizando a abordagem em três pistas em que possivelmente iriam descer aeronaves para trazer essas drogas Nessa abordagem em si, além de quase 80 quilos de cloridato de cocaína Realizamos a apreensão também de uma embarcação em que conduzia essa droga nos momentos em que em alguns períodos do ano, em que tinha forte chuva Três homens ligados a uma facção criminosa foram presos Segundo a polícia, semanalmente o grupo recebia de 400 a 500 quilos de cocaína vinda do exterior Quando nós deslocamos para desencadear essa operação, é que estivesse, se possível, a aeronave lá com um montante maior de drogas, principalmente de armas Esse foi o motivo de desencadear essa operação Mas é lógico que as aeronaves já estão identificadas por parte da Polícia Federal e as investigações irão continuar As três pistas clandestinas onde pousavam os aviões com cocaína foram abertas em área de preservação ambiental na região de Cocalinho, no Mato Grosso Elas ficavam próximas a três rios O Araguaia, o Cristalino e o Rio das Mortes O objetivo era facilitar a distribuição da droga através de canoas Ela vinha da Bolívia, pousava nessa pista de pouso clandestina Nessas três pistas de pouso existentes na divisa com o nosso estado Ali após o pouso, essa droga é enterrada Aguardando, após o desenterro, aguardando o comprador deslocar até lá Então dependendo da época do ano, as pessoas só chegam lá de barco As investigações continuam A polícia pretende identificar e prender os demais membros da organização criminosa Além de apreender as aeronaves utilizadas para o crime